Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o solstício de inverno para o hemisfério sul. Este ano, 2017, o solstício começará a 1h24 do dia 21. Nem sempre é essa data. O solstício de inverno tem esse nome porque solstício em latim significa sol fixo, ou seja, o sol, no seu movimento aparente, chegará no seu ponto máximo de afastamento ao norte e começará a retornar ao sul. Então, é também o início do inverno, onde é uma estação fria, não necessariamente, mas é uma estação fria. Porém, para o hemisfério norte nós teremos o quê? Nós teremos verão. Acontece de forma trocada, de forma invertida, né? Os solstícios são interessantes porque você percebe que neste dia nós teremos a noite mais longa do ano e o dia mais curto. E o sol nascerá não exatamente no ponto leste, mas um pouco mais ao norte. Isso fazendo com que a gente entenda uma situação. Nem sempre o sol nasce no leste, fazendo isso duas vezes no ano. Muito importante você observar o céu e entender como se dá este fenômeno. Geralmente as pessoas imaginam que solstício é o início da estação, mas verdadeiramente o que está acontecendo é o meio da estação. Porque veja que o sol vai caminhando no seu movimento aparente, as noites vão ficando mais longas, os dias vão ficando mais curtos. Porém, no dia seguinte, a noite começa a diminuir e o dia começa a se alongar. E aí nós teremos, então, o caminho para o equinócio, que é a primavera. Equinócio também quer dizer noites e dias iguais. Mas esse é um tema para a nossa próxima fala. Legenda Adriana Zanotto